Eu, se calhar, na primeira parte, não estava preparada. Eu não estava preparada para a internet como ela é hoje. Ou, não é não estar preparada, porque eu sempre fui uma pessoa muito de tecnologia. Eu acho que é que não vi o alcance, não é? Porque agora é fácil nós dermos, se eu soubesse o que sabia ontem, eu tinha feito tudo diferente, ou tinha-me posicionado. E, por exemplo, tu tens bloggers cá em Portugal que são conhecidas porque foram as primeiras a entrar. E isso faz toda a diferença no mercado. É aquela regra de gestão. Quando tu entras primeiro, a não ser que tu venhas a seguir e que sejas totalmente disruptivo. Mas se não, se tu entras primeiro, ganhas ali uma cota de mercado. Agora, o que eu acho, e isso eu acho, acho que as gerações mais novas... São aqui duas coisas, na minha opinião. Que é, as gerações mais novas são totalmente tecnológicas, mas elas próprias... E quando eu falo das gerações mais novas, falo se calhar nos miúdos. Eu acho que isto eventualmente vão se afastar um bocadinho. Porque as relações são todas muito standardizadas, estão todas muito mecânicas. E miúdos, por exemplo, de 20 anos, 25, não querendo julgar, mas se calhar pelos exemplos que eu conheço, têm mais dificuldade nas interações pessoais. Porque é mais fácil estarem online. Portanto, quando depois têm que interagir, aquilo não flui. No nosso caso, na nossa geração, nós nunca tivemos isto. Portanto, tu sempre tiveste que falar com as pessoas e ser quem tu eras. Depois a tecnologia veio complementar. O que é que eu acho que as pessoas não estão preparadas e isso não estão? E é uma coisa que eu tenho vindo a pensar muito. As pessoas não estão preparadas para a inteligência artificial. isso eu acho que não estão. Eu ando a ler muito sobre isso, ando a estudar muito sobre isso, mas o facto de eu poder ter o meu cérebro numa cloud, isso para mim é a próxima tendência e vai acontecer. Depois há quem diga, epá não, mas isso até acontecer ainda falta. Não, não falta. Portanto, eu acredito que eu ainda vou ser do tempo em que o meu cérebro esteja na cloud. E estando na cloud, eu vou ter acesso, vou ser quase um conjunto entre aquilo que é humano, como nós conhecemos, e vou ter tecnologia incorporada. Olha, eu tenho um sonho. Sabe o que é que eu gostava? Mesmo, mesmo, mesmo. Isso eu adorava. Eu adorava, por exemplo, ter um chip, ter integrado, e depois, sei lá, estar aqui a falar, tocar o telefone, e dizer, olha, atende, e abrir o ecrã, e eu ver a pessoa e falar. Ou então, por exemplo, vou na rua, por exemplo, vou no metro, agora tenho que ligar o telemóvel, tenho que pôr os fones, a não ser que tenha os outros e já não tens que ligar, não sei o quê, mas depois... Não, eu queria ter tudo integrado e dizer assim, olha, toca este livro desta biblioteca, e eu estava a ouvir lá dentro. Depois, se tivesse uma chamada, interrompia. Isso era o que eu gostava mesmo de experienciar, em termos de tecnologia. Estás a olhar para mim, estás a pensar... Mas eu vejo isso, por exemplo, eu vejo isso, eu vejo muito que já há, mas que ainda não é legal, chips, portanto, ainda não é legal, porque depois tem a questão da ética, não é? Mas uma das coisas é ter chips integrados, esses chips fazerem, por exemplo, a leitura das partículas do sangue, etc., 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 e darem dados que podem ser depois utilizados em várias coisas, não é? Nessas várias coisas da companhia, porque... Pois, a questão é que é assim, imagina, tu a partir do momento em que tens um chip integrado, pá, tu também tens alguém que potencialmente pode aceder, pronto, e eu acho que aí é que é o problema, que é, agora, pá, quer dizer, eu sou eu, não é? Se quiser desaparecer do mapa posso... Tu com um chip dificilmente vais conseguir desaparecer do mapa. Tu agora podes ir para as 6 sales vender conchas que está tudo bem. Digo eu. Mas é difícil, não é? Já com os telemóveis, que é um controle brutal, portanto, se tu me perguntar se a maioria das pessoas estão preparadas para isto, pá, eu acho que não. Porque quando acontecer, vai ser muito rápido, e não é esta coisa do doomsday, os computadores, não é. É o acesso que nós vamos ter a modificarmos o nosso próprio corpo para nos tornarmos mais ágeis, mais inteligentes, o tal super-humano. Isso eu acho que vai acontecer.